Desde menino que conhece esse boi Tem morfim de pastorinhas, tem burrinha capitão Tem caipora, tem babau, esse folclore nacional Tem a Ema, tem boneca, tem Mateu cantando lua Vai cantando numa boa com imaginação que Deus me deu Dança a boi, dança a burrinha que o povo tá admirado Sabumbeiro, taroseiro, vão mandando seu recado Babau fica namorando a boneca sem parar Vai embora, tá de ciúme, tá querendo se matar Dança a boi, dança a burrinha que o povo tá admirado Sabumbeiro, taroseiro, vão mandando seu recado Esse boi, gente, da gente todo ano é campeão Esse boi é meu amigo, mora no meu coração Desde menino que conhece esse boi Foi na cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada e suas piruetas Desde menino que conhece esse boi Foi na cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada e suas piruetas Tem muito vivo, pastorinhas Tem burrinha, capitão Tem caipora, tem babau Nesse folclore nacional Tem a Ema, tem boneca Tem Mateu cantando loa Vai cantando numa boa com imaginação Que Deus me deu Dança a boi, dança a burrinha que o povo tá admirado Sabumbeiro, taroseiro, vão mandando seu recado Babau fica namorando a boneca sem parar Tá embora, tá de ciúme, tá querendo se matar Dança a boi, dança a burrinha que o povo tá admirado Sabumbeiro, taroseiro, vão mandando seu recado Esse boi rendido a gente todo ano é campeão Esse boi é meu amigo, mora no meu coração Desde menino que conhece esse boi Foi na cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada e suas piruetas Desde menino que conhece esse boi Foi na cara preta Quantas crianças ele faz chorar Com sua cara amarrada e suas piruetas Desde menino que conhece esse boi Foi na cara preta Música Música Amém Cadê o caco de cacá, torra caché? Cadê o caco de cacá, torra caché? Cadê o caco lá da casa de cacá? Cadê o caco de cacá, livre caçante? Cadê o caco, caitando? Carreca o caco pra cá Cadê o caco de cacá, torra caché? Cadê o caco lá da casa de cacá? Cadê o caco de cacá, livre caçante? Cadê o caco, caitando? Carreca o caco pra cá Cacá contou no que o caco, quem comia com certeza, carecia com ser um barro cru Caiu, quebrou, cadê o caco, coitado com o esqueto, foi costurado com couro de cururu Quem compra caco carece, tem consciência Conhecer bem a ciência que caco de capimbó Cheio de cachaça, cambaleia, cás quebrado Com os cacos pôs costurados nos corfinhos do capim dó Cheio de cachaça, cambaleia, cás quebrado Com os cacos pôs costurados nos corfinhos do capim dó Com tanto caco tem cacinha e tem caqueira Café na cafeteira, costumo com a videla Cacá vem cá, cuida de casar comigo Tô carente no castigo, careço de uma imposto tela Cacá vem cá, cuida de casar comigo Tô carente no castigo, careço de uma imposto tela Ah, meu irmão, é de dar nós na linda Esse corpo de cacá, chico até sabe Cadê o caco de cacá, cova café? Cadê o caco lá da casa de cacá? Cadê o caco que cacá vive caçando? Cadê o caco? Caetano carrega o caco pra cá Cadê o caco? De cacá torra café Cadê o caco lá da casa de cacá? Cadê o caco que cacá vive caçando? Cadê o caco? Caetano carrega o caco pra cá Cacá contou no que o caco Quem comia com certeza? Caricia, conserto, com barro pro Caio quebrou Cadê o caco? Coitado, cruzqueiro, foi costurado com couro de cururu Quem compra caco carece Tem consciência, conhece bem a ciência Que caco de cafundó Cheio de cachaça, cambaleia, cacho quebrado com os créditos Foi costurado nos cofins do cafundó Cheio de cachaça, cambaleia, cacho quebrado com os créditos Foi costurado nos cofins do cafundó Com tanto caco, tem caco, tem caqueira Café, tem uma cafeteira Cusco, com o gabidela Cacá vem cá, cuja de casa Comigo, tô carente No castigo, careço de uma costela Cacá vem cá, cuja de casa Comigo, tô carente No castigo, careço de uma costela Cacá da bota é essa? Oi, Junior Desde menino que conhece esse boi Foi da cara preta Quantas crianças ele vai chorar Com sua cara